Uma ótima dica de harmonização é a Antuérpia Irish Red Ale com carpaccio bovino. E eu convido vocês para experimentar também. Sempre que você encontrar uma cerveja de coloração avermelhada, você pode harmonizar com carnes de um modo geral. É uma cerveja que não tem um amargor muito pronunciado e também não tem um teor alcoólico muito elevado. Você vai ter três tipos de malte diferente aqui na Antuérpia Irish Red Ale que vai se harmonizar com a carne vermelha, mas não uma carne vermelha muito intensa ou muito condimentada. O carpaccio é uma carne bem leve e a gente vai harmonizar com equilíbrio de médias intensidades. E você juntando amargor, o gás carbônico, o teor alcoólico, você limpa o seu palato e prepara a sua boca para mais um pedaço do carpaccio. recriando um terceiro sabor que a gente vai experimentar agora. Perfeito.